As Aventuras de Poliana, oferecimento Polly Pocket, o melhor dia de todos com o food truck da Polly. Oi meus amores, aqui é a Mila Cristi, a Verô de As Aventuras de Poliana e hoje eu vou dar as dicas de Verô pra você. Fica de olho. Como a Verônica é uma pessoa totalmente, assim, espontânea, eu pensei em algumas dicas pra te dar e eu vou falar uma por uma pra ver se você se identifica com elas, tá bom? É o seguinte, primeira coisa, tenha sempre um celular na mão, gente, e o selfie não quer demais. A segunda é sempre tenha uma bolsa com você. Claro, se você tiver uma bolsa combinando do tom da sua roupa, melhor ainda. Tenha sempre uma maquiagem impecável. Não coloque o pé pra fora da sua casa sem uma maquiagem, gente. Quatro. Fique por dentro da moda e arrase no look do dia ou look da noite. E se possível, tudo combinando. Até as unhas. Ande sempre perfumada. As pessoas vão te notar. Aquilo vai até ser importante pro seu astral. Pra ficar lá em cima, feliz, 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 feliz. Seja popular. Claro, né, meu bem? Hoje em dia tá na moda. É uma moda atual que vai se estender por milhares de séculos. Ser popular. Então, seja popular. Dê um jeitinho de ser popular. Sete. Fazer o bem sem julgar ninguém. Sempre pense no bem. Que você vai se dar bem. Até rimou. Olha. Oito. Se você for convidado pra alguma festa, um reunião, assim, tipo, aniversário de alguém, almoço, churrasco na casa do amigo, nunca chegue de mão vazia. Leve um presentinho. Nem que seja uma flor. Entendeu? A outra é a nona dica. Que é tenha um cachorrinho. E a Verô, ela tem a vida. E a vida é tudo na vida da Verô. Então, você tem que ter um cachorrinho. Seja qual raça que for. Seja o tamanho que for. Claro, tudo depende de onde você mora, né? Se você tiver um apartamento pequeno, um cachorro grande não vai convidá-la. Mas tem gente que consegue. Dez. Acima de tudo, seja você mesma. Sempre acredite em você. Essa é a minha décima dica. E eu acho que é a mais importante. No fundo, no fundo, quanto mais a gente acredita na gente, mais a gente é feliz. E não é? E não é o que a gente quer? Ser feliz? Então. Gente, aqui foram as minhas dicas de Verô pra você. Um beijo no coração. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.